Olha, alimentação nas feiras é sempre um negócio muito sério, né? Particularmente, a gente gostaria aqui de fazer uma menção a uma empresa que vem se destacando bastante, a Texas Grill, que somente neste ano já fez mais de 70 feiras, servindo uma excepcional comida. Parabéns ao Texas Grill! Parabéns ao Texas Grill!